Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Veremos neste vídeo os principais eventos astronômicos para 2023. Janeiro, dia 3, foi o pico da chuva de meteoros quadrântidas, com até 110 meteoros por hora, iluminando o céu do norte. Já passou, mas ainda temos mais eventos para janeiro. Dia 31 será a ocultação de Marte pela Lua, visível no Brasil, em algumas regiões do norte e nordeste. Enquanto eu verei nesta noite a Lua pertinho de Marte, alguns brasileiros sortudos verão a ocultação, além de toda a América Central e sul dos Estados Unidos. Mais detalhes em breve. Fevereiro, o grande evento para o mês será a passagem do cometa C-2022, veja meu vídeo sobre esse cometa e não perca a oportunidade. Se você não conseguir ver o cometa, espere pelo dia 22 e poderá ver a ocultação de Júpiter pela Lua. Aqui na minha latitude, Júpiter vai dar uma rasteira na Lua. Em algumas regiões, Júpiter ficará atrás da Lua. Essa é para arrasar. Março, mais ocultação. Eu quero ver ocultação. A Lua resolve deixar Vênus no escurinho. Será no dia 24. Vênus ficará atrás da Lua. Ele será visto no sul da África, no sul da Ásia. Não foi desta vez, de novo. Abril, dia 6, será Lua cheia. E daí? Daí que você vai ver. Tenho quase certeza. No dia 20, terá o eclipse solar híbrido. Aquele eclipse solar que, dependendo de onde está o observador, ele pode ver um eclipse total do sol. Enquanto que outro observador, em outro lugar, verá o eclipse anelar. Quando o disco da Lua não encobre o sol totalmente. Esse eclipse não é do Brasil. Será visto na Indonésia, Austrália, Papua-Nova Guiné, além das Filipinas, Sudeste da Ásia e Leste da Índia. Maio, dia 5, teremos o eclipse lunar penumbral, que é quando a Lua se intromete na penumbra da Terra. É assim. Aqui temos o Sol. Aqui a Terra. O Sol ilumina a Terra. Atrás da Terra, temos o cone de sombra. Em volta do cone de sombra, temos a penumbra. E a Lua intromete aqui. Aqui, perdendo um pouco o seu brilho. Quase imperceptível esse eclipse. Junho. Em junho, ficaremos com as conjunções da Lua com Júpiter. Lua com Mercúrio e Lua com Vênus. Demais. Eu amo conjunções. Vou até conjugar. Júlio. Super Lua cheia no dia 3. Quando a Lua vai nascer mais brilhante e maior. Deixando nossa noite com aquele toque de luar. Até quem não estiver acompanhando vai falar. Nossa, como a Lua está grande. Agosto. Dia 1º. Outra Super Lua cheia perigiana. Nossa, quantas? Duas? E não é só isso. Em agosto teremos duas Luas cheias. E no dia 31 será então a Lua azul. Que é quando a Lua não fica azul. Dizem que se chama Lua azul. Porque quando a Lua cheia é vista atrás de cinzas de vulcão. Ela fica azul. É óbvio. Mas não é uma boa explicação. Pois não é necessário ser a segunda Lua do mês para ficar azul atrás das cinzas do vulcão. Outras Luas cheias ficariam azuis também. Na verdade é mais fácil ficar avermelhada. E será demais. Além de Lua azul. Que não é nada especial. Apenas a segunda Lua cheia do mês. Será também Super Lua. A Lua cheia perigiana. Quando ela fica mais próxima da Terra. Ou seja, no Perigeu. Que é o ponto da órbita da Lua. Mais próximo da Terra. Setembro. Dia 19 será a oposição de Netuno. Quando Netuno fica mais iluminado pelo Sol. E mais fácil de ser visto pelo telescópio. A oposição ideal é quando o planeta chega a 180 graus do Sol. Ou seja, sua distância angular máxima. Nessa noite chegará a 178 graus. Está bom. Quem liga para uma diferença de 2 graus. Outubro. Dia 14 de outubro será o grande dia em que veremos daqui do Brasil. O nosso eclipse. O eclipse solar anelar. Visível em todo o Brasil. Mas vale lembrar que em todo o Brasil será visível o eclipse parcial. Enquanto o eclipse anelar será visto em algumas cidades do norte e nordeste brasileiro. Estarei elencando as principais cidades brasileiras. Onde você poderá ver esse eclipse. O vídeo vai ao ar ainda neste mês de janeiro. Vamos ver esse eclipse juntos. Novembro. Oposição de Urano. Quando será a melhor noite para ver Urano pelo telescópio? A distância angular máxima de Urano do Sol será de 178 graus. Está ótimo. Quem quer mais do que isso? Dezembro. Dia 14 de dezembro. Teremos a chuva de meteoros geminídeas. A chuva de meteoros mais esperado do ano. Em 2022. Fechou. A chuva também fechou por aqui. Pena que dezembro é um mês de chuva. Ainda bem que chove. Então, para que pena? Pena é para aves. E este foi o vídeo dos principais eventos para o ano de 2023. Será show? Será demais? Não vejo a hora de ver tudo isso. Deixe seu poderoso like. Comente este vídeo para eu ler. Inscreva-se neste canal para ficar antenado. Siga-me também nas redes sociais. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.